Olá amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, eu sou Anderson de Algunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Tem como iniciativa um bate-papo, o esclarecimento de dúvidas e a desmistificação do preconceito que as pessoas têm sobre as religiões afrodescendentes. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de como nasceu o culto ao Orixá dentro do nosso país. Para falar sobre isso, eu tenho que voltar num período da história em qual a escravidão prevalecia e os negros trazidos da África para cá se amontoavam nas senzalas de diferentes locais do país. Essa senzala era também conhecida como Casa das Lamentações ou Casa das Orações, aonde eles veladamente pediam intercessão aos seus deuses, aos seus protetores, para que fossem libertos do julgo da escravidão. Esses negros de diferentes tribos e com os troncos linguísticos também peculiares desenvolveram ali o que hoje chamamos de candomblé ou caindombele, a casa das lamentações, a casa das orações. Nós temos como herança linguística muitas palavras dentro do português que não existem dentro do português de Portugal. Então eu posso usar como exemplo o cochilar. Cochilar não existe no português de Portugal, porque se a gente fosse buscar essa palavra no português de Portugal, nós encontraríamos o dormitar. Dormitar não faz parte do português do Brasil. Então outras palavras a gente acabou incorporando como uma herança dos negros, assim também como algumas bases alimentares. E eles, ao longo dos tempos, conhecendo a cultura cristã e conhecendo a cultura indígena, acabaram associando isso e miscigenando isso aquilo que viria futuramente ser conhecido com o advento da alabanda ou a umbandã, que é o conjunto das leis divinas ou o conjunto das regras divinas. Hoje nós temos um templo de culto misto, tanto de candomblé quanto de umbanda. Então, propriamente dito, hoje professamos muito mais o desenvolver das sete linhas. Futuramente falarei um pouco mais sobre as sete linhas, explicando para vocês quais são suas divisões e os campos de atuação. Hoje, para complementar essa minha fala, eu venho explicar que o espiritismo, propriamente dito, é exercido tanto nas linhas de candomblé quanto nas linhas de umbanda, quanto naquilo que chamamos de mesa branca ou kardecismo. Obviamente que o kardecismo vem no século XIX, no meado do século, com a fundação da Associação Parisiense, através dos cultos professados por Denis Ardipolite, que ficou conhecido como Kardec, o codificador do espiritismo. A umbanda no Brasil vem exatamente mostrar para nós que o misticismo e a crença na divindade superior e que a gente pode se comunicar com ela e receber as suas mensagens é possível. E hoje funciona como a medicina dos menos favorecidos, não só dando auxílio para o corpo, mas também para o espiritual, conduzindo as pessoas por melhores caminhos, para que a elevação possa se dar e que elas consigam aquilo que o poder superior deseja de nós, que é nos desvinciliar dos nossos defeitos, exaltar as nossas virtudes e qualidades e continuar numa senda evolutiva que possa proporcionar amanhã, quando nós sairmos da Terra Fria para o Orum, uma passagem tranquila e de paz. Dentro hoje desse templo, nós professamos os atos ritualísticos em prol não só da caridade, mas também da melhor formação daqueles que pertencem ou que buscam auxílio dentro desse templo. Então nós queremos formar pessoas melhores, queremos lapidar a pedra bruta e transformar numa joia rara. Para que essa, como a árvore frondosa que cresce, possa oferecer sombra e frutos àqueles que venham necessitar. Então cada um de nós hoje aqui temos esse tipo de consciência. Sabemos que a espiritualidade é um dom, sabemos que ela nos molda e nos conduz para os melhores caminhos, e também sabemos que temos uma dívida eterna de suor e sangue com aqueles que, retirados da sua cidade natal, do seu país natal, contribuíram muito para que a nossa religião intimamente brasileira pudesse ganhar a força que ganhou nos últimos tempos e hoje se estabelecer em quase todas as cidades, de quase todos os estados, com seus cultos particulares e peculiares a cada uma dessas regiões. Então, em momento oportuno nós iremos conversar um pouquinho mais sobre isso e sobre as diferenças, não só dos cultos realizados em diferentes ambientes do território nacional, como também falar das sete linhas e de todo o fator contribuinte histórico que os negros puderam nos deixar. Saravaxé a todos, não deixe de nos seguir nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook, deixe seu like e inscreva-se no canal para contribuir com o nosso trabalho. Saravaxé, até mais!